Olá meninas e meninos como é que vocês estão? Estão bem? Eu estou bem graças a Deus. Acabei de estacionar aqui. Vamos tirar aqui o cinto e vamos meter o disco. Aqui chamamos-lhe o disco. Então são 14 horas e... Que horas são? Deixa eu ver aqui. Ai 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 que coisa está mal. São 14 e 15. Ok, vou meter assim. E então isto tem duração de validade, não é? Eu trouxe a blusa para ir trocar. Lembram-se aquela blusa linda? Com aquelas rosinhas miudinhas? Pois é, vou ter que ir trocar. Depois eu vou ir trocar. Trouxe o saco bonito. Trouxe o saco bonito. O cheque que é preciso pagar, hein? Há bois. Então vocês pensam que é de graça? Não há de graça. Tem que se pagar, hein? E eu saí numa rapidez, mulheres, que até se me esqueceu, vou meter qualquer coisa aqui na fuça, não é verdade, hein? E agora está aqui um homem que saiu e está mesmo aqui colado ao meu vidro. E tipo, eu não me vou dar um espetáculo. Vou esperar que o gajo se vá embora. Vou fazer de contas que vou compor o cabelo. E não é que o gajo é o dono do carro mesmo aqui ao lado. Vai embora, pá. Também, vale-me Deus. Olha, isto está muito mal. Está muito mal. O meu telemóvel está a dar berro, filhos. Vou meter este batom que veio da Suíça, que é comprado na Yves Rocher. É um nude. Eu já vos disse que eu gostava dele. É o 35 Rouge Vertige. Ai meu Deus, vou ter um vertige. E é satiné. Eu sei que eu tenho máscara e que não precisa e que não se vai ver. Vou esperar que o gajo vá embora. Eu sei disso tudo, mas eu não ponho para mostrar. Eu não ponho para se ver. Eu ponho para mim. Já vou embora. Ai que bonita. Ficou lá, mamãe, tá? Ficou lá, mamãe, tá? Ficou lá, mamãe, tá? Ficou lá, mamãe, tá? Ficou lá, mamãe. Ficou lá, tá? Ficou lá, tá? Ficou lá, mamãe. um guardanapo Isto no carro não é nada fácil, não é? Pensei que tinha aqui guardanapos de papel e tenho então, Elvira Lopes não tem guardanapos de papel, não tem leianços, pronto é a mesma coisa, não é? Agora vou tirar o excesso sim e fica logo mais nida sinceramente vou ter um batom no carro sem luz porque esta coisa não tem luz, não sei isto tem luz ou não tem luz? percebo nada deste carro e só sei entrar para o carro e ir para a frente sem fazer-me nada é uma tristeza, não é? uma tristeza, graças a Deus mas nunca é pior contem-me coisas o que é que vocês andam a fazer eu vim aqui a um rendivo agora vou meter esta máscara que é da Yves Rocher também também me mandaram da Suíça ela é muito boa tem assim esta não sei se está para ver só a pena serem válidas que seis meses achou é o número 01 preto depois tem 6,8 não sei o que já se safou e depois tem uma referência que é R915 e ela é assim tem assim umas ondas e uns picos bem grossos então eu até gosto bem dela até gosto bem dela então vamos lá meter aqui um bocadinho nas pestanas para ficar assim com o aspecto de ó a diferença de um óleo para o outro estão a ver é uma diferença muito grande não precisa da gente meter muito fica logo uma diferença muito grande eu não gosto nada de me maquiar no carro mas hoje está-me a apetecer maquiar porque porque eu não me sinto com o moral assim não é com o moral o moral o moral está bem mas eu não me sinto com a energia no tip top lá no cima tipo como vocês dizem ligada a 220 eu não me sinto assim estou assim meia doentinha com dores na barriga mas eu acho que eu sei o que é Elvira Lopes com o chá com o chá com o chá com o chocolate quente e então é isso que nós temos que fazer quando sentimos que estamos com a energia um bocadinho em baixo e até porque não com o moral em baixo mas eu no meu caso é só mesmo a energia que está um bocadinho assim mais fraca dar-lhe assim um tchan estamos de cara lavada não me digas se não lavaste a cara Elvira Lopes sim senhora para ver a cara antes de sair então assim agora vou meter um bocado de gel porque eu vou lá para cima e eu ninguém merece ir para a casa dos outros e não desinfatar a pata então vamos lá desinfatar a pata bem desinfatarinha não é eu também não vou mexer em nada mas o cheque se volta a repetir é muito importante uma chicla que às vezes o bafo não se transpasse esta chicla isto é muito prático ou se deita para a tampa a esquerda e só toca na esquerda não mete uma duas uma bafa é muito barra não se mete os dedos lá dentro você faz assim delicadamente e só tira o que quer para a tampa percebeu? não é que lá o dedo só agora vamos pegar uma máscara limpinha porque não se vai para lado nenhum com uma máscara que você já foi à rua façam-me cuidado meninas vamos lá ver agora vamos arrumar esta tralha toda que isto aqui é muito complicado dentro do carro imagina se eu tivesse um carro eu tenho esta que está limpa mas já fui à escola com ela perceberam? e eu quero ter a minha consciência tranquila e então para ter a minha consciência tranquila faço por isso na verdade hum hum que linda deixa eu ver aqui o cabelo deixa eu ver é que o cabelo está mais ou menos a XPTO isso é a Rita que diz faz toda a XPTO então meninas o vídeo de hoje é quando você estiver com a sua energia mais em baixo faça tudo para que ela suba como é que tu fazes Elvira olha eu hoje fui buscar uma roupa bonita uma roupa linda um corte de cabelo que está-me a irritar que não assenta isto dá-me logo uns nervos depois um batom bonito só me falta é que aos brincos estou mocha mas não tem brinco eu saí assim há há pressa não que eu ainda cheguei com tempo não é? mas precisava de mais tempo agora como é que está o ferro? está aqui senão eu estou ao contrário vamos lá? espero que gostem deste vídeo é assim um maquia e fala no carro despacha a chover levanta a energia é assim um tudo não é? e agora bora lá ser feliz? bora se não é inscrito inscreva-se no canal dê o seu like que é muito importante para o YouTube perceber que você gostou daqui do canal ou de mim ou do conteúdo ou de tudo na verdade compartilhe com os seus amigos e até ao próximo vídeo fiquem todos com Deus